Além da escuridão, conta um momento que a juventude dinamarquesa, já não aceitando mais a ocupação dos alemães, começa a se mobilizar, enquanto grandes empresários têm a chance de aproveitar o enfraquecimento das tropas e financiar os movimentos juvenis. Cada filme de Segunda Guerra precisa mostrar para a gente uma nova perspectiva, e essa é da percepção unânime de que a guerra estava para acabar. Isso faz com que muita gente que se via ali sem ação se engajasse, mesmo que no finalzinho. E como esse é um filme cheio de camadas psicológicas, a gente percebe uma turma também tentando se dar bem assim, a todo custo, trocando de lado como quem troca de roupa. O Carl, feito pelo Jesper Christensen, é um empresário que até mostra ali o seu momento, a lista de Schindler e tal, ele salva umas pessoas, mas esse filme não ignora que ele tenha de fato ajudado a ocupação por tanto tempo, e comprava o discurso aquele do não posso fazer nada, sabe? O papel das mulheres nesse filme é crucial, e o desenvolvimento das personagens femininas extremamente rico, dando conta de um espectro, assim, amplo de possibilidades. Desde a revolucionária que já sabia ser ao lado desde sempre, a que abdica do conforto e dos privilégios para levar Fugitino para a Suécia, num barquinho, a que já perdeu um filho e veste a camisa dele, a que vivia como se nada estivesse acontecendo, mas aí acorda no final, e a que dança conforme a música querendo se dar bem. Enfim, a gente percebe uma preocupação em diversificar as performances de personagens femininas, entre função, classe social, enfim, o que deixa o filme muito rico em comparação com tantos outros que não oferecem pra gente tanta informação. Tem um personagem que me chamou muito a atenção, o Axel. Ele é um protagonista do filme, feito por um ator chamado Mats Reuter. Ele representa o senso de lealdade, é o que se acredita, sabe? Porque aquilo dá sentido pra vida dele. E o desenvolvimento desse personagem fala muito sobre o desejo de mudar a sociedade, mas nunca conseguir viver nela. É um idealismo que não tem respiro, não tem fim. Que roteiro bem escrito. A parte de figurino em direção de arte e fotografia também, tudo perfeito. Filmaço. A Linda e a Escuridão é distribuído pela A2 Filmes.